O presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden receberam vários líderes mundiais na Casa Branca, em Washington, para um jantar na quarta-feira por ocasião da Cimeira da NATO. O presidente norte-americano tem a agenda preenchida de reuniões, conversas informais e longos jantares diplomáticos. Oportunidades para mostrar que está em plenas condições físicas e mentais depois do desempenho preocupante no mês passado, no primeiro debate presidencial frente a Trump. A campanha para a reeleição sofreu novos contratempos na quarta-feira, quando a congressista norte-americana Nancy Pelosi, antiga presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e uma das figuras mais influentes do Partido Democrata, sugeriu que Biden deve reconsiderar a candidatura. Também na quarta-feira, o ator George Clooney, um dos principais angariadores de fundos para a campanha de Biden, apelou ao presidente dos Estados Unidos que desista da campanha.